E aí turma, você já tinha visto algo parecido? Dá só uma olhada ali, o bezerro ali nasceu com duas cabeças A mãe ali, você vê que é uma mãe boa, limpou o bezerro bem limpinho Só que o bichão ali já tá meio cansadão no chão O animal é meio fraco quando nasce, entendeu? Às vezes você vê animal tropicando aí, cai por cima da cabeça E fica lá caído no chão porque não dá conta de levantar Imagina um bichinho desse aí com duas cabeças E você vê que o bicho ali, parece que ele vai vingar Só que eu vou falar um negócio pra você É bem difícil o animal vingar quando nasce desse jeito aí Ele tá ali aplumadinho igual você tá vendo ali Nessa situação você vê que ele tá até cansado Mas geralmente quando o animal, ele pode tá até tranquilo No outro dia você vai lá, vê o animal parece que tá tudo bem Quando você vai no terceiro, no quarto, daqui uns 15 dias Do nada, o animal morre sem mais, sem menos assim Parece que não é nada, entendeu? Parece que o animal tá inteiro, mas acaba morrendo E ali tá bem inteiro mesmo, né? Nasceu com duas cabeças Eu não sei não, não vi ninguém falando referente ao assunto Acredito que o vídeo também é bem recente Então não sei o que aconteceu Mas é bem difícil o animal sair dessa, hein turma? Até o próximo vídeo Só mais uma curiosidade pra vocês verem Do jeito que o negócio corre aqui dentro da roça Beleza, turma? Até o próximo vídeo Deixa o joinha Segue nós que é pra poder tá acompanhando o nosso conteúdo E aí E aí